Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário Hoje nós vamos falar sobre taxa de cancelamento que teve uma mudança Mas antes disso, peço que você que não for inscrito no canal, se inscreva Ativa o sininho da notificação, dá um like nesse vídeo Também siga o canal lá no Instagram que está aparecendo aí embaixo Dário Carbox Brasil Mas vamos lá De uns 20 dias pra cá, a 99 mudou com relação a taxa de cancelamento Como era antigamente Antigamente tu pegava um passageiro E ia se direcionando para o local de embarque Se ele cancelasse a corrida, a gente não ganharia os 4 reais Se eu cancelasse a corrida, eu também não ganharia os 4 reais Beleza Quando eu chegava no local de embarque e o passageiro cancelasse a corrida Eu ganharia os 4 reais Se eu cancelasse, eu não ganharia os 4 reais da taxa de cancelamento Agora, se eu ficasse lá Tô falando antigamente, hein galera Por 5 minutos Até esperando aquela frase Você agora já pode cancelar a corrida porque o passageiro ainda não chegou E eu cancelasse, eu não ganhava também os 4 reais Resumindo, antigamente era só se o passageiro cancelasse se você já tivesse chegado no local de embarque Fora isso, tu não ganharia a taxa de cancelamento de 4 reais E agora, como que tá sendo? Sendo da seguinte forma Aceitou a corrida Se direciona para o local de embarque Se nós passageiros cancelar, não ganhamos os 4 reais Se nesse intervalo o passageiro cancelar, também nós ganhamos os 4 reais Vamos lá Cheguei no local de embarque Se eu cancelar, não ganho Se o passageiro cancelar, eu ganho os 4 reais, como antigamente Agora, a mudança foi essa Esperei os 5 minutos Se o passageiro cancelar, eu vou ganhar, lógico Se eu cancelar, depois desses 5 minutos, depois de ouvir essa frase Eu ganho os 4 reais Mas tem um porém Tem que ficar atento nisso Porque às vezes dá os 5 minutos, eu cancelo e não ganho os 4 Porque às vezes eu ganho, porque às vezes eu não ganho Vou explicar por que agora No momento que ouviu a frasinha O passageiro não vem, você já pode cancelar a corrida agora Na hora que você vai lá cancelar a corrida Vai aparecer uma frase embaixo Você é o responsável, sua taxa de aceitação vai ser prejudicada Se aparecer essa frase, não cancela Volta, sai do aplicativo, entra no aplicativo de novo, vai lá cancelar a corrida Aí vai aparecer a frase Você não é responsável pelo cancelamento, sua taxa não vai ser prejudicada Aí você cancela Por que que isso acontece? Porque parece que demora um certo tempo Pro aplicativo reconhecer que você já pode cancelar Por isso que às vezes eu saio e entro Aí já aparece a frase Se aparecer essa frase, você não é o responsável, você vai ganhar os 4 reais Se você for lá, ouviu a frase, você já pode cancelar, não vai ser prejudicado Foi pra cancelar e apareceu a frase Que eu vou ser prejudicado se eu cancelar Não vou ganhar os 4 reais e minha taxa de aceitação vai baixar Nesse momento não cancela Volta Vai levar mais uns 10 segundos É pro sistema reconhecer Que já passou o tempo que eu já posso cancelar Que eu vou ganhar os 4 reais Então você fica atento nisso na hora de fazer o cancelamento após os 5 minutos Entendeu galera? Então esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá gostando do canal? Se inscreva Gostou desse vídeo? Dá um like Não quer perder nenhum vídeo? Ativa o sininho da notificação Siga o canal também lá no Instagram Que é Dario Carbox Brasil Tamo junto E vambora rodar galera